Eita porra, meu irmão! Ah, nem fudendo que o cara capotou o caminhão, né velho? Ah, agora ficou bom. Estava bom antes, agora ficou maravilhoso. Agora pronto. Agora a van atolou aqui, eu não consigo empurrar a van. Ah, mas... Ai, ai. É pra chorar mesmo, né? Salve, salve, galera. Iniciando mais um vídeo aqui de My Summer Car. E hoje nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar bastante aí pra juntar uma graninha, né? A gente já tá com 3.400 marks aqui, né? Do episódio passado aí que a gente vendeu o Kyuju, né? Também do episódio aí que a gente coletou os fardos, né? Que faz um pouco mais de tempo. Já acordamos meio-dia, né? Acordamos tarde aqui, né? Mas se liga esse mapinha aqui. O tanto de coisa que tem pra gente fazer. A gente tem todas as fossas pra limpar. Todas as 5 fossas pra limpar. Tem a madeira pra entregar. Tem a colheitadeira pra levar de volta pra fazenda. Mas isso aqui é um trampo muito complexo, né? Deixa pra depois aí. E tem entregar pílias pra vovó. Hoje o que nós vamos tentar fazer? Primeiro, limpar todas as fossas, né? Todas as 5 fossas. Depois, fazer o trampo da madeira aí. Eu acho que por hoje vai ser isso, né? Bom, enfim. Não vamos enrolar muito. O nosso caminhão tá lá na cidade, né? O caminhão de fossas aí. Então a gente tem que chegar lá na cidade. Eu acho que eu vou ir de motinha ali, né? Não sei se é... Acho que eu vou pela terra aqui. Apesar de ser mais perigoso, né? Eu acho que a gente chega mais rápido de motinha aí, né? Porque não dá pra andar muito de motinha na rodovia, né? Então vamos pela terra aqui, né? Setor norte do mapa aqui, ó. Pelo menos eu espero que o norte seja pra cima aqui, né? Que isso aqui é... Acho que isso aqui é pro 351 pra cima. Bom, sei lá. Enfim, cara. Vamos pelo setor norte ali, né? Pegar a motinha aqui. Já ligar essa carniça velha aqui. Vamos ver se tem combustível. Tem combustível até demais. Dá mais do que bom de combustível aqui. Tem que pegar o capacete, né? Sem capacete fica complicado aqui. Vamos colocar essa porcaria aqui. Nossa. Capacete na verdade é bom até demais, né? Porque coloca o capacete e a mosquinha para de voar aí. Maravilha. Ai. Cara, toda vez. Não tem uma vez que a motinha não faz isso, cara. Oi. Levanta, desgrama. Aê. Vou ligar essa porcaria aqui. Partiu, né? Bora pra cidade aí. Que esse lixo aqui. Nossa. Essa motinha tem um som muito alto. Fica surdo desse jeito, pô. Bom, partiu. Tchau. 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 Amém. 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 Aí, viemos morrendo na motinha aqui. Rapaz, foi rápido, hein? Gostei. Chegamos rapidão aqui na... Na estação de tratamento esgoto, né? Foi bem rápido, só que eu acho que se o doido caú verde aparecesse ali, não sei não, senão ele não ia pro céu, hein Enfim, deixa essa carniça aqui, porque que ela fica caindo, cara? Aê, ficou? Porcaria, ficou, né, o capacete eu vou levar, né, porque o capacete fica na chuva e depois vira uma merda, né Vamos ligar esse caminhão aqui pra encher o ar dele aí, né, caramba, barulho chato, tá, pega Aê Deixa eu enchendo o ar aí, só vamos ver aqui até que horas que é aberto isso aqui, é das 8h às 16h, né, essa parada aqui é que nem o mecânico, né Ah, agora são quase 4h da tarde, putz, não vai dar tempo, cara Não vai dar tempo, nossa, que merda, hein Bom, enfim, vamos acelerar um pouco o caminhão aqui Enfim, como que não vai dar tempo da gente limpar as duas fossas da cidade aqui e descarregar aqui pra depois fazer o resto do trampo, como era o plano inicial Eu vou com o caminhão vazio até aquela fossa que tem perto de casa, daí a gente limpa ela, passa nas duas do mecânico Limpa as do mecânico e daí vem aqui pra cidade, dorme aqui no caminhão, né, na cama do caminhão E aí amanhã, 8h da manhã já abre, né, a gente descarrega o caminhão aí, limpa as duas fossas da cidade, descarrega de novo, vai embora com o caminhão vazio aí, né Pra não ficar carregando peso à toa também, né Acho que vai ser um bom plano aí, né Bora ligar o farol aqui, né, caminhão é caixa seca, mas como eu tô jogando no controle aqui, não tô em H-Shifter, não simula, né Que vai me ajudar um pouco aqui, mas também não vamos fazer... vamos tentar simular um pouquinho a troca no tempo aqui, né Sei lá, meter uma... ah, o freio de mão tá... o freio de estacionamento tá ativado aqui Vamos meter uma segunda aqui, ó Sair Primeira Terceira É, bem gostosinho dirigir o caminhão, quando ele tá vazio ele fica bem... bem forte, né, bem esperto Bora parar na fossa desse primeiro maluco aqui, né, ele tá só esperando a gente aí Faz tempo que eu não faço isso Sei não se eu vou acertar o buraco do cara aqui, hein O buraco do cara tá ali, vamos ver se eu parei mais ou menos certo aqui, né A gente vai relembrando aí como que limpa o buraco dos caras aqui, né Bora ver aqui É... eu diria que boa não tá, mas também não tá ruim Vamos pegar a mangueirona aqui, né, e bora enfiar no buraco desse cara Olha que bacana, mudaram a textura aqui do buraco do cara O buraco do cara tá mais bonito, né Gostei, ficou legal Parece que ele tá enchendo mais o buraco do cara aqui, né Ó, tá até a tampa É, a mangueirona minha é bem grande, né Subestimando um pouco ela, mas eu acho que não vai dar não Vamos chegar um pouquinho mais pra trás ali, né Chegar um pouquinho mais pra trás aqui, que eu acho que não vai dar não, hein O caminhão já esquentou aqui, né 80 graus aí, tá ótimo Chegar um pouquinho mais pra trás aqui Aí, vamos lá, né Acelerar um pouquinho aqui Ligar, abaixar o eixo traseiro aqui Ligar a bomba hidráulica Colocar 2000 RPM Acho que 2000 RPM vai sugar rápido aí E a gente não seca o tanque do caminhão aqui também, né Acabou que eu falei que ia sugar a fossa do cara lá E tô sugando a do maluco aqui na cidade, né Só animal mesmo, mas Vamos terminar essa daqui Ver se dá tempo aqui de... Ah, não vai dar tempo, né Ó, talvez dê Ainda é 13, 15 Vamos ver Se a gente sugar a fossa desse cara aqui E descarregar lá Aí sim, aí dá tempo Aí a gente consegue... Cabe quatro fossas no caminhão, né Quatro fossas e um pouquinho aí Se a gente conseguir sugar desse cara aqui E descarregar, a gente consegue finalizar o trampo Sem precisar voltar aqui na cidade, né Vamos lá, cara Esperar o maluco me pagar aqui Tomar cuidado pra não cair nessa fossa aqui, né Vocês estão ligados que se cair aqui já eras, né O pinhão tá com barulho meio esquisito Eu, hein Vamos lá, maluco Me paga aí Vamos, maluco Me paga Caramba Aí, pagou Vamos tentar ser rápido aqui, né Opa, esse aqui que desliga, caramba Puxar essa mangueira rapidão aqui Vai pegar na ponta aqui já Recolhe Vamos tampar a fossa do cara aqui De maneira bem porca aqui Bem rápida Beleza Vamos entrar no caminhão aqui Vamos ver se dá tempo, hein Vou nem colocar o cinto, não Partiu Porta aberta ali Tô nem aí Bora Vamos chegar chegante aqui, né Parar o caminhão aqui Descer Corre, 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 corre Vamos ficar esperto assim A hora que ele falar, nós clica aqui, né Já tô clicando pra falar a verdade aqui Tem que ficar esperto Senão ele começa a enrolar aqui Aí, 344 Pagamos Eu acho que agora mesmo que ele fechar aí A gente apagou, né Então vai Vai dar pra gente descarregar de boa aí, né Mas pra garantir Vamos dar uma agilizada aqui, né Acho que agora já deu certo aqui, né Já deu bom aí pra gente Acabou que eu falei uma coisa Fiz outra e acho que vai dar certo aqui, né Se eu conseguir manobrar o caminhão aqui também, né Bom, agora ele não pode fechar mais Se ele fechar aqui eu tô ferrado, né Vamos ver, ó Quatro horas vai dar agora Vamos abrir o negócio aqui E vamos jogar aí Bom, agora ele não pode fechar, né Eu já tô descarregando aqui Já tô aqui dentro Então é isso Conseguimos Falei uma coisa, fiz outra e deu certo Tá ótimo, né Jogamos um monte de bosta aí Agora sim vamos fechar isso aqui O capacete tá aí ainda Vamos dar uma passadinha ali no Teimo, né Teimo é resiliente O cara só fecha às 8 da noite aí E fecha pra abrir o pub, né Daí a gente tá bem tranquilo Vamos erguer esse eixo aqui Pra economizar combustível, né Economizar pneu também Menos atrito com o chão aí Nossa, o que tá rolando aqui, velho? Festa? Ei, que maravilha, hein Olha que coisa linda Ei, que maravilha Nem me chamaram pra festa, pô Esses caras aqui tão muito brincalhão, hein Vamos parar aqui Só não bater na bomba aqui, né Aí E bora abastecer esse caminhão aqui, né Deixar ele com o tanque cheio aí O bicho faz 8 litros por quilômetro Segundo mais summer car week, né Não vai precisar Espero que essa sede aqui Tá alta aí Não dê ruim aqui, né Porque vai demorar um século Pra encher o tanque O preço tá bom, né 3,46 Vamos aproveitar esse preço aí Pra encher esse tanque aqui Bom E agora, né 11,40 Gravando esse vídeo Então Até terminar a gente encher o tanque Vai até amanhã aqui, né Então Até amanhã Aê, né Beleza 5 minutos depois Terminamos 182 litros 630 mk É, não deu muito Menos música O cara tá curtindo aqui Cara Que lombra bizarra Que vocês estão aqui, hein Ué Cadê o motorista do Esse aqui é o motorista do ônibus? Deixa eu virar ele aqui Ué Tá dormindo aqui, cara O motorista do ônibus Tá dormindo aqui Nossa O motorista do ônibus É mó gordão, cara A gente tá dormindo aqui Ô Que que vocês deram Pro motorista do ônibus aí Doido Ih, doido Os caras deram alguma coisa Pro motorista do ônibus Ali Certeza Nice Dói, né Dói É muito dinheiro, véi Vai duas fossas Pra pagar o O trampo lá De descarregar A bosta Na espécie Na Tratamento de esgoto Lá E E o combustível Dá pra ficar dando Rolê de caminhão Não, véi Muito caro É doida Bom, peguei uma Vou pegar esse salgadinho Aqui também Caixinha de cerveja E um salgadinho Eita Os doido Quer me matar, doido Tá maluco, é? Eita Porra, véi Eu tô com medo De sair ali Esse doido me matar Eu vou beber uma cerveja Aqui, ó Jogar nele ali A cerveja Não alcançou Não Cadê o outro doido Tá ali Ah, beleza Limpou Tá Tá safe Aqui pra isso aí Beber mais uma Aqui Busão parado Ali O motorista Dormindo Eu, hein História é essa É estranho isso aí Essa mulher aqui Eu, hein Olha que coisa esquisita Parece a vovó Eita porra Você quer me matar, doido Cê é louco Valeu, Temer Paguei, né? Paguei Paguei tudo Beleza, vambora Vambora Antes que eu morra Aqui pra esse doido aí Tá maluco, é? 405 turbodiesel É 405 HP, véi Caminhoto que é brabo demais 400 cavalos Satsuma jamais chegará perto De 405 cavalos Ou será que chegará Em 405 cavalos? Não sei, né? 405 é sonhar alto demais Pontorzinho 1.0, né? Só se for com biela de titânio Bielas de titânio Pode até ser Abriu o vidro aqui É, é por outro lado, né? Vamos ligar essa coisa aqui O chão, a cerveja aqui Os doidos Batendo o busão Que maravilha, hein? Partiu limpar outra fossa Aqui da cidade, né? A gente já termina Esse trampo em casa lá Que vai dar certinho, né? Ué O que aconteceu aqui, gente? O caminhão não quer dar ré, véi? Ah, é o freio de estacionamento Daí eu sou burro Estou burro demais Eita porra, véi O que esses doidos estão fazendo aqui, meu irmão? Tá maluco, é? Dá uma ré aqui Pra tentar sair Tentar escapar da loucura Desses doidos aqui Não tá fácil não, hein? Os caras são muito doidos Aí, acho que agora Aqui eu consigo Salvar aqui, né? Aí, partiu Bora limpar a próxima fossa aqui, né? O som do turbão é massa demais É doido, né? Eita Olha os doidos aqui É doido mesmo, cara Ué O cara é mais de... Enche a traseira do caminhão Vê se esse cara não é doido Eita Porra, meu irmão Ah, nem fudendo que o cara capotou o caminhão, né, velho? Nem fudendo que um carro capotou um caminhão, né? Aí também tu tá de sacanagem, né, meu querido? E agora? Agora eu tô ferrado Agora fudeu Ixi, agora Como é que a gente vai sair desse caminhão aqui? Não queria quebrar o vidro não Mas não vai ter jeito não, hein? Vamos ter que quebrar o vidro aqui, ó Aê, quebramos Uma égua É, galera Vocês tão vendo, né? Era pra ser um simples rolê E olha o que que virou isso aqui Agora me diz Como que eu vou descapotar esse caminhão? Como? Só que me faltava mesmo Esse doido aqui agora Vai, doido Descapota meu caminhão, hein? Já que foi você que capotou Não foi você, né? Foi o doido carro velho Isso aí é o amarelo O doido carro amarelo Isso aqui Esses caras tão tudo louco, velho Tudo doido Eita porra, meu irmão E o cara quer me matar ainda? Ai, ai, ai Vê se é fácil um negócio desse? Ai, não sei mais que eu faço não Vamos buscar a motinha, né? Que não vai ter jeito não Bora Esse caminhão não descapota Não faço não, hein? Pra descapotar esse caminhão E que agora vai ser um rolê Muito triste Ah, cara Eu... Eu fico bolado com os negócios desse aí Como é que pode, né? Summer Car é Inexplicável mesmo, cara Pô, é só pra ser um rolê tranquilo Pra eu ganhar dinheiro E limpar fossa Pra um vidro do caminhão Limpar fossa Tranquilo Olha o que os caras fazem, velho Agora Eu só não tô no prego Porque eu tenho a motinha Porque eu vim com a motinha, né? Porque se eu viesse com o caminhão Pra cidade Uma hora dessas Eu tava ferrado aqui Não sei nem como que eu ia voltar pra casa Eu ia ter que esperar o doido carro verde Pra levar a gente pra casa, né? Agora tamo enrolado aqui Enfim Vamos pegar a motinha aqui, né? Vambora Vai ter o que fazer, não? O caminhão tá buzinando, cara? Eu... É o doido que tá buzinando Eu sei lá, tá? Tá acontecendo um monte de coisa aqui Bora pegar a nossa motinha aqui Vambora, cara Eu vou dar uma passada lá Pra ver o que 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 o doido carro amarelo Arrumou nesse tempo Que eu tava caminhando aqui Mas o jeito eu acho que vai ser Ir embora mesmo Eu não peguei o capacete, né? Porque eu sou um animal Vou ter que voltar lá E pegar o capacete Tamo andando devagar aqui Pra não morrer de... Agora não morre mais, né? Fica cego Devagarzinho aqui Pra não ficar cego, né? Porque daí é foda também Meu Deus do céu Doido carro verde, cara? Que isso, meu irmão? O que que tá acontecendo aqui? Até o doido carro verde apareceu Aí, se nós não tivesse a motinha Nós já ia embora Doido carro verde ali, ó Tava tudo suave aí, né? Beleza Vou pegar o capacete aqui Olha Era pra ser um simples rolê Mas... Eu vou, né? De aproveitar aqui Pra tirar a print, né? Fih Porque... É fácil não, hein? É... Nada é fácil nesse jogo, né? Nada é fácil Eu não faço a menor ideia De como que eu vou Descapotar esse caminhão aqui Bora puxar umas duas cervejas Aqui só pra gente Não ficar com sede aí, né? Sei lá, vamos buscar o trator aí Pra tentar descapotar esse caminhão O único veículo que eu vejo capaz De descapotar o caminhão É o trator, né? Embora se ele seja muito mais leve Que o caminhão aí Pelo menos ele É um veículo pesado, né? Que a vãzinha Não acho que tenha capacidade nenhuma De descapotar o caminhão Satsuma muito menos Carro do mecânico Tampouco Vamos buscar o trator aí, né? Quem sabe a gente consegue Ou empurrar o caminhão, né? Calçar ele Pra ele virar aí Ou empurrar pra essa valeta aqui Pode ser que ele descapote também, né? Ou sei lá Tentar erguer o caminhão, né? Eu acho que o trator vai Vai erguer a traseira dele Se tentar erguer o caminhão aí, né? Vamos Vamos buscar o trator aí E ver o que a gente consegue Sei lá Doido carro verde passou aqui, né? Então ele Ele tá no mesmo sentido que a gente Então vamos moer sem medo Que a gente não vai encontrar de frente com ele, não Partiu Sem medo de morrer E você vai E você vai Every time you bring me close And you're thickening the ghost of you Bleeding ties, you've been done And I And I ai 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 ui ai ai ui ai esqueci que ali é rampa rapaz tá tudo tranquilo tamo vivo Amém. Amém. Chegamos com essa porcaria aqui, né? Viemos rápido aí, moendo tudo que dava ali, né? A maioria dos momentos aí tava aí de quarta, devia tá uns 90 por hora aí, sei lá. O máximo que a motinha anda aí eu tava, tá ligado? Tentar otimizar o tempo aqui, né? Porque no Summer Car, cada coisa que acontece que cê fica impressionado, sabe? É outro nível isso aqui. Quem nunca jogou, cara, joga. Porque esse jogo aqui é outro nível, tá? Mas não pensa que cê vai entrar pra fazer um negócio que cê vai demorar uma hora e vai necessariamente terminar em uma hora. Às vezes cê pode demorar cinco horas, porque realmente é outro nível isso aqui. Vamos dar uma mijada aqui, né? Ela tá com uma vontade de mijar cabulosa aqui. Vamos aproveitar que a gente vai com o trator pra cidade, né? E vamos fazer a missão da madeira logo, né? Porque daí a gente já entrega as madeiras ali, deixa a carretinha lá no doido da madeira. E vai só com o trator pra cidade aí pra tentar descapotar o caminhão, né? A gente não perde a viagem inteira aí, perde só um pedaço aí, né? Tá bom. Ah, vamos tirar essa coisa da tomada aqui. Que horas são? Já é nove da noite? Rapaz. Então bora dormir, né? Já que é nove da noite. Vamos dormir aqui. Acordamos na quinta aí com fome pra caramba, estresse pra caramba. Enfim, né? O personagem aí tá meio esfomeado, meio estressado. Já é quatro da manhã, vamos botar isso aqui na tomada, bebão não liga mais. Comer uma massa. Vamos fazer um churrascão aqui? Bora. Fazer um churrascão, vai. Faz tempo que eu não faço um churrascão aqui, né? Botar um pouco de carvão, claro que eu não vou acender ela aqui dentro, né? Porque eu não sou maluco também, mas... Colocar um pouco de carvão aqui. Acho que eu nunca fiz um churrascão de salsicha nessa série aqui, né? Então vamos queimar uma carne aqui, ó. Bota fogo nesse trem, deixa aí pra até virar brasa ali, né? E vamos assar uma salsicha aqui, deve abaixar a metade do estresse ali, toda essa fome aí, né? Vamos queimar uma carne bem tranquila aqui, né? Porque realmente pra nos poupar um pouco dessas coisas que acontecem numa Summer Car aqui, só queimando uma carne mesmo, porque não tem jeito, filho. Cada coisa, viu? Bom, enquanto vai fazer a nossa brasa ali, né? Vamos tomar um banho aqui, dar uma beijada, padrão. Beber uma água antes, né? Beber água pra depois mijar, porque a vontade de mijar vem instantânea, impressionante. Aí, duas barrinhas vermelhas, que coisa linda, hein? Agora nós morre. Agora nós morre. Ai, ai. É, vamos de trator, né? Lá pra cidade. Bom, acho que tá tudo tranquilo com o trator lá, né? É só aí, esperar essa churrasqueira aqui terminar aí pra fazer a brasa, né? Ainda tá queimando carvão aqui. Em casa já foi tudo, né? Aqui em casa já zeramos. Vamos fechar aqui a porta. Pegar uma caixa de cerveja, essa que tá no Satsuma aqui. Essa que tá mais vazia aqui. Vamos levar com a gente aí, na viagem. Ai, ficou pronto aqui a nossa brasa, né? Queimar uma carne aqui, bem suave. Aí, nossas salsichas. Agora sim, hein? Queimando uma carninha aqui, ó. Bem tranquilo, bem safe. Eu vou é de van lá no trator. Eu tô com preguiça de andar, rapaz. Vamos ligar a vanzinha aqui, ó. Pra ela ir esquentando aí. Enquanto vai fazendo nosso churrasco ali, vai esquentando a vela pré-aquecedora da van aqui. Partida. Agora é só esperar o nosso churrascão ficar pronto. Já ficou, né? Vamos comer aqui. Mais uma aqui. Vai matar mais que a fome inteira ali, né? Ah, bom demais. Churrasco é bom demais. Tem que fazer mais churrasco. Já matou boa parte do nosso stress ali, né? Aí sim, hein? Aí nós tava com duas barrinhas vermelhas. Agora tamo com uma zerada e a outra quase zerada ali, né? É isso aí. Partiu o trator agora. Vou cortar umas madeiras aí, né? Levar pro doidinho da madeira, ele já... O cara levanta cedo, né? Acredito que ele já tá lá esperando a gente. E depois, desengatar a carretinha. Bora pra cidade pra tentar descapotar aquele caminhão com o mardito doido carro velho que capotou, né? É fácil não, viu? Cada coisa. E depois, desengatar a carretinha. 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 I ain't falling this time You would have to burn me down I ain't falling this time You would have to burn me down Reaching up from the ground Trying to not think about you Whilst you're in my mind Screaming loud Still so lost, scared to find Reasons to not be without you Wish I could have my head in the clouds You came out searching for a reason You came out looking to throw me around But I'll be holding on forever I ain't falling this time You would have to burn me down I crumbled deep into the feeling The feeling that you made me to drown Yeah, I'm still holding on together I ain't falling this time You would have to burn me down You came out searching for a reason You came out looking to throw me around But I'll be holding on forever You won't bring me down You won't bring me down You came out searching for a reason You came out searching for a reason You came out looking to throw me around But I'll be holding on forever But I'll be holding on forever I ain't falling this time You would have to burn me down I crumbled deep into the feeling The feeling that you made me to drown Yeah, I'm still holding on together I ain't falling this time You would have to burn me down Yeah, you would have to burn me down When there's no hope hiding No chance concealing What deep down I felt for you My regret for losing the one who loved me For who I can't go back to Walking through all the dust Emories in frame A past we simply left pain But I don't close the door Waiting a chance For when we'll be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know nada Still in love with you You make me feel so Bom, acho que terminou, né Acho que encheu aqui a carretinha, né Agora bora levar lá no doido da madeira Ganhar uma graninha, né E vamos tentar descapotar aquele caminhão lá Sei nem como que eu vou fazer isso Mas partimos C annexas já temある Cube, não fico pra lá no doido da em si C eagle, né Acabar umaorela C Hope você pode lרים Cível, né O que eu tenho para mim é nada a mim Se eu não posso compartilhar com você E eu estou passando por toda a luz Emory's in frame A past we simply left, babe Mas eu não clarei a porta Esperando a chance Quando eu vou voltar de novo Você me faz me sentir tão crazy Estou in love with you Você me faz me sentir tão incrível Quando eu estou perto de você Você me faz me sentir tão loucada Meu heart breaks para você Não posso ter que eu não estou Estou in love with you Você me faz me sentir tão incrível Estou em casa Você me faz me sentir tão incrível E aí, chegamos doido da madeira aqui, o cara tá aí como sempre, bora manobrar aqui, se bem que tem que ir mais pra frente pra manobrar né meu, aqui não dá, acho que aqui vai dar pra manobrar, aí só deixa eu acelerar um pouco o trator aqui pra ele não morrer, opa, barbeiragem rapaz, tu olha pra frente, andando pra trás, uma carretinha, o que é que ela vai reto, aí não dá né, aí fica difícil, bom, mas vamos ajeitar aqui né, acho que aqui tá bom né, vamos sair ali pra dar uma olhada, tá bom, aqui tá, tá show, vamos abrir aqui né, a tampa, e levantar aqui, acelerar um pouco o trator, colocar pra erguer, o cara já vai falar do macarone já, Beleza, 3.200 hein, 6.700 na conta, é o máximo que a gente já viu por aqui né, coloco pra descer aqui né, espera aí, enfim, vou deixar essa carreta aqui, vamos lá pra cidade só com o trator, pra tentar descapotar aquela carne só, não sei se vai dar não hein, vamos tentar. I'm on my own, broken and alone, I feel the rain crashing down, all around, this empty town, I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware, keep moving like the scars aren't even there, it's in the air, like a blazing flare, I'll stand cause the flames will burn us, I thought you were the one for me, that's why I gave you everything, Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me, I used to kiss your head when you cried for me, Hold your hand while the pain was over, keep you warm by the boring sea, oh you meant the world to me, 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 oh yeah, oh you meant the world to me, oh yeah, my darling dear, you never hear, when I'm in pain you hide and disappear, like shadows in the atmosphere charting the stratosphere, yeah, 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 yeah. Próximamente 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 Vamos tentar Descobrir em time-lapse Vou ajudar o doido carro amarelo O doido carro verde quer participar da festa que que maravilha Isso aqui tá virando Varsia Nossa Senhora É isso E ai doidão vai embora, vai O doido carro verde Também é foda Essa buzininha chata бы ter que mandar embora Oh, you meant the world today Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you, you did not know Oh, I thought you were the one for me That's why I gave you everything I heard you cross by the stormy seas Oh, you meant the world today Oh, you meant the world today Oh, you meant the world today Oh, I thought you were the one for me Ah, agora ficou bom Estava bom antes Agora ficou maravilhoso Oh, agora ficou Bom, hein Agora vai dar pra descapotar O caminhão tranquilo Porra, cara Como que eu vou descapotar isso aqui Ô, louco, velho Rapaz, o personagem é forte, hein É sério que vai dar pra descapotar No braço? Acho que não vai, não E o trator, cara Pelo amor de Deus, cara Você Tenta melhorar o negócio Ela só piora, bicho Show, show, show Show demais, hein Ui, isso aqui vai dar uma print bacana, hein Se liga Caraca, moleque É bom que a gente aproveita pra olhar aqui o funcionamento da suspensão do trator, né Olha que massa aqui, ó É o eixo rígido ali, né Ele tem tipo um pino aqui no meio, ó Que ele consegue correr, né, pro trator não ficar nenhum momento sem nenhuma das rodas no chão, aí Até porque o trator não tem suspensão nenhuma, né Direto no eixo aqui, ó Direto no eixo Na frente e atrás Daí tem esse esquema aí pra Igual a coletadeira, né Coletadeira tem também Só que no eixo de trás, né Ele Inclina o eixo ali pra manter as quatro rodas no chão Show, né Tá vendo? Pra alguma coisa, pelo menos, serviu capotar o trator Na frente e atrás Yeah What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? Não sei o que tá acontecendo não cara, parece que bugou o negócio aqui, eu tento empurrar o trator, o caminhão, aqui não acontece nada, mas sei lá cara, eu vou no Teimo ali, vou salvar o jogo e ver se desbuga aí, que eu não sei mais o que fazer não. Levar essa caixa de cerveja comigo aqui e vou pro Teimo ali, pô que situação cara. Tchau! 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 Eita porra do caralho, cadê o caminhão, meu irmão? Tu tá doido, velho? Fio Vocês viram isso, mano? Você tá maluco? Mano, e as coisas que estavam dentro do caminhão? Foi parar onde, filho? Tu é doida? Eu pensei que era um avião, era um caminhão Você é louco, cachoeira Mano, as coisas que estavam dentro do caminhão, velho Sabe quando que a gente vai achar, mano? Sabe quando que a gente vai achar essas coisas aqui? Nunca Isso é louco, filho O bagulho virou um avião aqui Saiu voando aí, velho Vamos achar nunca mais as coisas que estavam dentro do caminhão E nem pra cair de pé, né? É, foda, viu? Eita, eita Conseguimos capotar ele de novo Ah, pior que o caminhão calçou aqui agora, né? Agora vai ser mais difícil, pô Ó Carai, fi Tô com medo é de morrer aqui Tentando descapotar essa carniça, velho, aqui Ó, tamo indo bem Bora, filho Descapota Não descapotou Esses moleques jogando bola Que eles podiam chutar bola no caminhão aqui, né? Quem sabe descapota essa carniça aqui Ah, vamos tentar descapotar o trator Olha o andarilho doido aí Caralho, o que que é aquilo aí, bicho? Deve ser alguma coisa que tava no caminhão que saiu voando Meu Deus do céu, cara Tive que começar a achar coisa no mapa inteiro aí, velho Tive que achar o nosso capacete, né, cara? Como que a gente vai achar? Eu não sei Acho que eu vou ter que usar um famoso MSC Editor aí pra achar esse capacete Que do jeito que o bicho voou aí, eu não tô com esperança que a gente vai achar na raça, não Também, né? Na vida real, o caminhão não sai voando assim, do nada, pô É doida? Eu tô quase desistindo, cara Bicho, já tô ficando é com sono, já São duas horas de gravação, já é uma e quinze da manhã Nós aqui Tentando descapotar essa carniça aqui Fácil não, viu? Acho que o caminhão tá bugando mais Tentando descapotar o caminhão, né? Trator aí, tá mais difícil Situação, cara Quem sabe o caminhão sai por aí de novo Vem cá do jeito certo dessa vez, né? Dá um save no jogo lá Que já tá bugando menos Eu acho que se dá um save no jogo lá Ele volta a bugar mais, sei lá Sei lá qual que é a pira disso aqui, bicho Não tá dando colisão legal, mas Foda, né? Sei lá, dá um save no jogo lá Aqui não tá legal mais não Não tá bugando mais Porra, que merda, hein? Desse jeito nós vamos ficar até domingo aqui Tentando descapotar esses bagulhos aqui Não vamos conseguir, ué Fácil não, viu? Para aí, doidão Vamos é pra casa essa porra Cansei Ô, ô, ô Pera aí Ah, já que o doido do carro verde apareceu aqui Nós vamos é pra casa, fi Isso é doido, é? Tá maluco, velho Não aguento mais, não Entrar no modo passageiro aqui Vamos pra casa, doidão Se você conseguir passar Vamos E aí, doido E aí, mano Vamos Pô, fi Aí não dá, né? Aí não dá, doidão Qual que é o problema, doido? Vamos pra casa Aê Vamos ver se ele vai conseguir passar ali do... Eita, porra O bicho tá rápido demais, rapaz Pera aí Pera aí, vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos Ah, acho que ali o trator tá fora do caminho ali, né? Só vamos pegar aqui uma... Uma... Nossa caixa de cerveja aqui Espero que o doido não vá embora aí Pra gente não morrer de sede no caminho E vamos pra casa Porque eu não aguento mais tentar descapotar esses bagulhos aqui E vamos pegar a caixa de cerveja aqui E vamos no doido ali, né? Será que ele vem até aqui? Para aí, doidão Para, doido Para, doido Parou? Valeu Esse aqui é o nosso primo Pra quem não tá ligado aí Esse doido aqui é o nosso primo, hein? Vamos pegar uma carona com ele aqui E vamos pra casa, fi Só não rouba minhas cervejas aqui, não, hein? Ah, cê é louco, velho Deslisto, mano Não sei como é que a gente vai fazer, não Pô, doidão O trator tá fora da pista Bora Ficar atento aqui, né? Se tiver uma linha do trem E o trem tiver vindo Tem que apertar o botão pro doido parar aí Porque senão nós estamos ferrados, rapaz Ah, bicho Não aguento mais Não consigo Cara, cê Cê capota o caminhão Quer dizer Doido carro velho Capota o nosso caminhão, né? Aí tu vai Descapotar o caminhão Vem com o trator aqui Dá mó rolê Daí cê capota o trator Meu Deus, cara Não consigo descapotar Aí eu não aguento mais Que situação, cara Sei como que a gente vai fazer isso aí, não, velho Sei lá Tentar pegar a van aí Quem sabe a van se dá um tranco ali Ela descapota o trator Daí com o trator a gente tenta descapotar o caminhão Sei que tá virando uma operação de resgate Essa porra aqui Tá doido Não aguento mais, cara É, o bom quando cê tá andando no carro do doido carro verde É que cê não precisa ficar preocupado em bater de frente com o doido carro verde, né? A única coisa boa aqui Porque de resto dá mó medo, filho Ele anda 60 por hora aqui Com essa caixinha de fósforo Tava um medo do caramba É, tá certo que eu ando a 90 por hora de motinha aqui, né? Mas é só eu que tô no comando, né? Não é esse doido nosso primo aqui, ó Que vem com uma garrafa de vodka no colo Tá maluco, né? Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. E aí, chegamos em casa aqui, né? Graças ao doido aí, nosso primão aí, né? Nos deu carona aqui. Pode ir, primo. Vá em paz. Cara, nossa vanzinha tá ali no... Naquele galpão ali, tá? Eu vou realizar mais uma tentativa, galera. É a última. A última. Se não, a gente vai encerrar esse episódio aqui com os bagulho capotado mesmo. Porque não vai ter jeito, né, fi? Olha o nosso tio aí. Tá curtindo uma lombra muito doida aí. Mal sabe ele que eu capotei o caminhão dele, né? Olha o doidão indo embora aí. Safe, né? Mais uma tentativa, galera. Vamos de vanzinho ali. E aí, bicho? Se não der de vanzinho aí eu desisto. Aí não tem o que fazer, não. Aí a gente finaliza o episódio aí. Vou descansar, vou dormir. E amanhã eu penso o que eu faço aí. Porque aí realmente já foram todas as alternativas esgotadas, né? Bora lá de vanzinho que ainda é uma opção por enquanto. Tu é doida? Você é um andarilho maluco aqui. Eu, hein? O que eu sei? Eu fio por fãs gols. Eu fio por fãs gols. O que eu sei? O que eu sei? Você é um andarilho maluco. Eu fio por fãs gols. Sim, eu fio por fãs gols. Eu fio por fãs gols. E eu saí E eu pago E eu saí E eu pago E eu pago Bom, agora a gente tá acabando aqui, né? Vamos, sei lá, tentar arrastar, descapotar o trator aqui de alguma maneira, né? Não sei não se nós vamos conseguir, mas vamos tentar aqui, né? Começar tentando arrastar ele aqui pra fora daquele barranco ali, né? Caminhão eu acho que a gente não vai conseguir nem mexer nele, mas... Trator eu acho que a vãzinha consegue, pelo menos dá uma arrastadinha aí, né? É, agora ficou bom, né? O doido do carro verde se meteu no rolê aqui também Ei, maravilha Nossa senhora, olha isso, cara Parece que o trator tem 20 toneladas, velho Trator de, sei lá, 5 toneladas Aqui parece que tem 20, cara Olha isso, velho Não vai, mané Ah, só falta tolar a vãzinha também Daí fica bom Aí pronto Cara, como assim, velho? O trator nem mexe, mano Agora pronto Agora a vã atolou aqui Eu não consigo empurrar a vã Ah, mas... Ai, ai É pra chorar mesmo, né? Beleza Agora nós não temos a vã Não temos o trator E não temos o caminhão, né? Maravilha É isso que eu queria mesmo Que... Olha, só lamentações, viu? Não tenho nada a dizer sobre esse momento aqui Vã atolada Trator atolado Cadê o Benedito do avião? Quer dizer, do caminhão Aí, o caminhão Capotadíssimo Ah, é Bom, bora pra cidade Que é o que restou aí, né? Dá uma mijada aqui, ó Andando pra trás Aqui, mijando na rua aí mesmo Bora pra cidade Pro teimo lá, né? Aí lá, bicho Finalizar o vídeo Não tem o que fazer, não Bom, então o mais é isso aí, né, galera? 2 horas e 22 de gravação aí Pelo amor de Deus Deu tudo errado, né? Tudo que podia dar errado Deu errado aqui Finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima Nossa, isso aqui é inédito pra mim Pelo amor de Deus Capotar os três Foi um, foi dois Foi três Um, dois, três Ah, vai se lascar Vou é dormir depois dessa Tá maluco, é?